O modo multiplayer de buckshot roulette tá chegando e a gente recebeu o acesso antecipado. Roleta russa entre os guris. Vambora. Meu objetivo é morrer antes do futebol. Vocês não repararam como a gente tem jogado muito roleta russa de uma bequinha? Tá dizendo essa multiplayer, é isso? Vamos entrar na palavra, são os olhos. Tuts, 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 tuts. Olha lá, o coelho chegando na van ali. É isso, era o fôlego e o meu falho. Eita. Que? Que? Rapaziada, longe de preconceitos nem nada, mas vocês são muito feios. Você também é. Você também é. Eu não faço ideia do que... Que isso, o controlinho velho deve ter que ver. Cara, eu não faço ideia. Vou ter até que baixar um pouquinho o volume do jogo aqui, que o bagulho tá... Então... Tá insano, ó. Então, quatro tiros verdadeiros e quatro de festinha. Perfeito. Quatro de festinha. É o Cordas. O Cordas começa? Tá começando a fazer. Tá começando a fazer. Ah... Que fará Cordas. Ah, que legal esses itens novos. Ah, é um Jammer. Isso aqui, sabe o que é isso aqui? É um tipo de Marley Jammer. Você vai descobrir agora. Ah, ele liga e aí você sabe o futuro, é isso? Exatamente. Ah, é igual o telefone, então. Não, é melhor ainda. A pista tá agressiva? Você vai falar? Nós faz uma pessoa pular o turno, é igual o cancel do Uno. Ah... Ah... Ele vai pular o meu turno? É, porque sabe o que eu vou fazer, já que você tá na minha direita? Vamos dar um tiro em você. Coelho, eu vou raspar isso aqui. E aí, é todo mundo contra mim? Quem disse? O homem é o inimigo do próprio homem, Coelho. Não, não, não. Que isso? Ah... Que isso, o Fuji? O Fuji tá louco, que isso? Mano. O Fuji é maluco. O Fuji é doido. Ô, Fuji, caramba. Agora é você. Não, não. Ah... Rapaz do céu. Rapaz do céu. Já tirei duas, tá? Arrancou duas mesmo? Vamos fazer o seguinte, então. O coelho vai esperar um pouquinho mais pra jogar, porque esse negócio aqui inverte a ordem. Cara, isso aqui é Uno com um Bacchon churlete, velho. É Uno com um tiro na cabeça, é perfeito. É, exatamente. É. Inclusive, cara, eu vou fazer o seguinte, meu parceiro. Eu vou ainda tirar uma munição aí dessa porcaria. Eu tô com certeza. Boa. Ó, toma. Nossa. Agora, mano. São os olhos do céu. Cara. Só tem uma falsa. Posso falar? Posso falar uma coisa pra vocês? Ah, ele vai atirar aí. Não, eu vou fazer a coisa mais sangue-fria da minha vida. Não. Não. É um tiro aí. Vamos! Caramba, velho. Agora... Você sabe que você deu na mão do coelho? Não. Não, ele pulou. Mas você não tem um tiro. Não, ele pulou. É, os seus olhos têm um tiro aí. Agora, coelho, escolhe alguém pra eu atirar. Atire em mim. Famoso na mão no pé, né? Decisou errado. Tem tiro de aviso na testa. Agora é minha vez, né? Deixa eu me ver. Então, coelho... Eu nem cliquei uma vez. Diga as suas últimas palavras. A mãe do Fuji jamais ficará sozinha. Corey, assuma meu papel, compadrasto. Eu acho que ele não quer assumir teu papel aí, ô, coelho. Tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Caramba, velho. Caramba, cheio de coisa, hein? Cheio de coisa, cheio de sal. Eu não joguei uma vez. Nossa. É verdade, você não jogou. Ele não jogou. E fica tudo preto e branco, não dá nem pra ver cor. Que isso? Cara, eu vou... Eu vou ser um cara assim, ó, meio matreiro aí, meu. Sou zone. Corey. Meu Deus. Hum, diga que você tem muita sorte. Fala que você tem muita sorte. Caralho. Legal, legal, legal. Gente do céu. Deve ser divertido jogar. Bacana, bacana. Pior que é legal jogar. É a atividade, Fuji. Opa. Tudo bem, o Corey. Eu não quero que você seja o meu padrasto. Bosta. Bosta. Que novo é sinto. Que novo é sinto. Que novo é sinto. Caralho. Vai, vai. Na cabecinha dele. De que, coelho? Deixa eu escolher. Do Fuji, do Fuji. Do Fuji. Quando serra o cano é dois tiros, né? É dois tiros. Exatamente. Ai. Toma. Mano, que medinho, velho. Ai, ai, ai. Uia. Uia, que veio coisa boa aqui. Tô quase sem espaço. Nossa, eu arrumo o Fuji carregado. Tá, vamos ver. Quatro para três. Na verdade tem para quatro, né? A gente sempre veio a primeira antes. Tá. Vamos começar então. Fuji, deixa eu dar uma olhada nesse teu Xerox Holmes aqui. Babaca. Você foi babaca. Pera aí, que porra de munição é essa? Eu não entendi o que aconteceu. Gente, ele tem um item que rouba item, ele roubou o item do Fuji e usou. Gente, é uma munição azul brilhante. Então é azul. Então é azul. Cara, eu vou arriscar na minha boca isso aqui. Vamos ver. Ai, não é azul, tá ligado? Não é azul. Então, tá certo. Tá certo. Tá certo. Não é que ela estava brilhante, eu achei estranho. Deixa eu ver, eu quero brincar de Xerox Holmes de novo, tá? Ô, Corey, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidão. Pode ver, pode ver, pode ver. Puta que da hora isso aqui, velho. Gostei pra caramba. Ah, não. Mas é o seguinte, vamos começar... Meu Deus, eu fugi, eu fugi, eu fugi. Eu não, eu não. Eu vou morrer, eu sou doente, eu fugi. Fuge, encontre o coelho. Mande minha mensagem para o coelho. Que delícia. Tá, tá, tá. Eu até comi um pão de queijo, mas... Vamos começar aqui. Cara, pior que eu não sei o que isso faz, cara. Eu tô apreensivo. Ele tá falando, alô, pizzaria? Alô, aqui, ó. Aversiva. Pula o teu turno. O que mais que nós dá pra fazer aqui? Você pulou meu turno, cretino. Pulei. Mas quando tá só vocês dois, dá? Dá. Claro que dá. É, que na teoria... Na teoria, talvez tenha uma coisa aqui. Ah! Oh, mano. Oh! Aí vai pular... É, técnica de forma, vai pular o teu turno e vai voltar pra mim. Nossa, olha o cara. O cara é o deus. O cara é o deus do buckshot, mano. Deixa eu ver agora. Tá, Fih, fala pra mim o que tem aí. Ele vai cortar esse caninho, ó. Quarta bala é blink. Ah, hum... Souzoni, você vai fazer um negócio pra mim. Ah. Ai. Pedece aqui. Ai, não! Ele vai pular de novo. Não, faça isso não, Corey. Mano, olha esse Corey. Nossa senhora, velho. Olha aí. Seu viciadinho de merda! É o Exódia no basulho. Descordo. Mano, o Corey é o... Nossa, só caiu no mel, mano. Que isso aí, velho. Perum de vida. Cara, na moral, eu vou facilitar o teu trabalho, Corey. Pode ficar tranquilo, ó. Ele vai... Não, não! Que isso? Sou, sou! Ele morreu. Que aí? Ele foi sem pensar duas vezes, mano. Eu pensei que eu ia morrer. Tá. Ó, é, já foi as três balas, né? Ah, eu sei que tá morrendo. Ó, já foi as três balas, já foi as três balas. Já foi as três balas. Não, mas agora ainda tem a última, não tem? A última é blink. Olha, é só precaução. Vai que, né? Agora já era, recarrega. É, agora vamos. Ok, eu só tenho mais uma vida, rapazes. Rapazes. Isso aqui é três pra quatro. Tá. Tá, entendi. Entendi como funciona quando tá tudo preto e branco. Ah, e tu começa! Eu começo. Bah! Mas, bagulizada. Toma uma cachaçinha aqui. Ok. Ah, era uma de verdade. Dois pra quatro. Ai, Jesus. Tá. Beleza. Vai você. Dois pra três. Rapaz. Mano, Jammer, sai o next turn. Ó, tu vai esquipar o next turn, tá? Só pra tu saber. Tá bom. Agora? Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Aperta na setinha. Tem as setinhas embaixo, você porta pra cima. Que eu tô na sua frente ou no seu lado. Ah, tá. Entendeu. Tá. Tu vai esquipar o next turn. Demorou. Eu acredito que fiz certo. Agora, meu. Tu vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver. Tá dois pra três, né? Magnifying Glasses. Mas que bosta. Mas, ó. Se você atira em si mesmo, você pula o turn. Sim, sim, sim. Pode não. Dois pra dois. Cerra isso. Sei, Sozoni. Sei. Peraí, deixa eu ligar pro Neymar aqui. Caralho. A consideração é essa, mano. Você joga fora quando você pega pra ele. Eu ligar pro menino. O famoso Ney. Tá. Eita. Eita. Vamos ver, então. No. Pelo de bola. Sozones. Sozones. Essa... Ah, pulei. É. Calma lá. Amamadas no meu quarto. Cara, que bosta, velho. Eu não vou poder... Tirar uma bola verdadeira. É, eu vou tirar uma verdadeira. Eu vou conseguir tirar uma unidade de tiro. Vamos lá. Bostinha. Bostinha. Sozones. Você não contava com a minha carta amadilha. É, eu já vi essa bosta e eu já falei. Deixa eu... Cara, se eu acertasse aquela merda! Ué, esse jogo só ensina uma coisa boa, né? Pois é. Ai, ai. Ah, não. Nem deixou o barrocha uma palavra? Não, tem mais dois turnos ainda. Tinha tanta coisa pra falar. O melhor de tudo é o tanto de coisa que o Sozones fez. O tanto de rounds que ele teve pra dar um tiro. Mano. Mano, que horrível. Família, vou jogar pela primeira vez. Voltem, amigos. Temos mais turnos. Voltem. Coelho, você vai jogar agora, vem. Mano, deve ser incrível jogar esse jogo, tá? É bom, ó. É bom, tá? Cara, vocês percebem que eu não consegui fazer meu objetivo, mas o Coelho conseguiu fazer o dele, que ia morrer antes que eu... Eu falei. Eu ia morrer antes. Quatro pra três. Beleza. Vambora, vambora, os gulis do Grêmio. Nossa, já começa eu? Seguinte, fala Neymar, boa noite. Cadê aquele Pix? Ah, seguinte, eu vou começar agora que é a minha primeira vez jogando, eu vou atirar na minha cabeça. Boa, boa. E agora, o que que é isso daqui? Swap, aqui vai trocar. Não faço ideia, ele vai pro outro lado agora? Não, ele troca a palha. Você trocou o que tem dentro do cartucho. Então, eu vou na minha cabeça de novo, que eu sou safada. Rapaziada, tô gostando. Danado ele, hein? Alô, Neymar. O menino danado, hein? É o seguinte. Obrigado, Corey Bass. Eu entendi, eu entendi. Você já ganhou uma, temos que parar. Tá. Então, vamos conter a ameaça cordas. Vamos lá. Ameaça cordas antiga. Nossa, era outra. Só tem uma. Não é dois? Não, era que isso? Era quatro? Era quatro pra três. Bom, você sabe, coelho, que chumbo trocado não dói, né? Eu acho que é dois. Olha esse cara. 50 a 50, hein? Trocado não dói, né? E se não trocar o chumbo, Corey? Dói, né? Dói mais ainda, né? Eu vim cá só do lado. Dois, um. O que temos aqui na... O que temos aqui na mesa? Pera. Baguncinha, dois. Atira na sua boquinha. Cara, o bagulho é o seguinte, mano. Você não cala a boca, não, pra você ver o que é que acontece. Tá vendo esse cara aqui do lado? Não, não. É ele que vai sofrer. Iiiiih! Não tem nada. Dois, dois. Dois, dois. Bom, então, rapaziada, vamos começar acabando com esse ciclo de ódio. Meu Deus. Só eu vou atirar aqui, foda-se. Oxe! Acabou. Nossa, eu achei que tinha mais tua bala. Contei errado. Nossa. Eu falei que ela quis pra quatro, velho. Beleza. Agora lascou, né? Agora lascou muito. Pera aí, eu tive uma ideia aqui, ó. Eu tive uma ideia. Deixa eu dar uma olhada. Era bom não quebrar a boca pra olhar, né? Rapaziadinha. Quem quer presente? O Coyle falou que ele quer, ele tá falando. Eu já tomei uma já. Eu não quero, eu não quero. Ó, agora vai ser o fujo. Não, eu falei que eu não queria, mano. Fica falando, mãe. Mano, não ouve o que o Neymar falou, não. Eu liguei aqui, o telefone deu ocupado, cara. Não tô nem suando. É sério? É sério? É sério, eu não sabia que o povo tinha chance. Acabou ligando pro Caio Castro. Caramba, velho. O cara tá me devendo o Pix lá ainda, até agora, mano. Será que é porque só tem duas balas? Ah, talvez. Não sei. Oh! 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 Agora vai alguém de lá. Agora vai camisa de saudade e um round, hein? Ok, primeiramente deixa eu fumar um cigarro que faz bem pra saúde, aparentemente. O Olavo de Carvalho já disse. É orgânico. Cara, parece que eu tô no Better Call Saul aqui com tanto celular. Deixa eu usar um, velho. Ok. Não, os dele não dá ocupada. É verdade. Então, meu Deus, por algum motivo eu não sabia disso. Eu vou... Eu vou arriscar porque quem não arrisca não petisca. Ai, meu Deus. Nossa, quem que vai ser? O homem é doido. Vai ser, vai ser, vai ser. Olha a carinha dele olhando. Ai, corre! Tchau, corre! Bom, seguinte, seguinte. Primeira coisa, vou usar droga. E aí eu vou pegar isso daqui. Vai quebrar sem motivo aparente? É, eu quebro porque eu sou agressivo. Aí eu corto o cano. E aí... Ó, Fuji, me dá um bom motivo pra não ser você. Cara... Eu assisti Dragon Ball com você! E aquele episódio era uma merda. O pessoal tá maldoso, mano. Não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Não! Deixa eu pegar aqui a cura do furo! É aí, mano! É! Ah, mano! Muito bom! E nós vamos trocar a ordem das coisas aqui ainda. Nossa, é pessoal! Ah, pera aí, ó! Meu Deus, que medo Eu tô com medo também Tá, vamos lá, ó Meu Deus Vamos lá, Souza A gente não pode perder aí, né? Deixa eu pegar Eu vou querer Pega o telefone aqui, eu tô fazendo feirão no telefone Peraí, é verdade, né? Deixa eu ligar aqui pro Neymar Alô, Neymar Tá bom Difícil, ele não tá atendendo eu, cara Mano, ele falou pra eu atirar no fuj Que isso, de novo? Seu filho de uma puta Ai, cara Moleque Mano, eu assisto o Kakao Paulo com o cara E o cara faz isso, mano Aquela merda daquele anime bosta, velho Agora eu vou Cacetadas E agora eu vou seguir a caldo Neymar Que me falou que na última tinha uma munição Valeu, Neymar Esse Neymar tá safado, velho Mano, o Neymar só dá calboa Grande Neymar O Neymar é um filha da mãe Beleza, agora vai ser o Kordas Eu posso trocar o... Aí, graças a Deus Pô, o Solzoni está com muita vida, né? Graças a Deus, cara Eu fumo bastante Me aduziu Uma frase Ô, coelho Me empresta isso aqui, por favor? Claro, à vontade Você é meu amigo? Obrigado, amigo Você é o amigo Ô, Solzoni Oi Que é o que, meu querido? Fala Ah, fica suave Pra pegar Tranquilo, velho Tranquilo As pessoas estão fumando ultimamente, né? Bastante Mas deu a calma? Pô, porque finalmente o Neymar me atendeu Falou que ia falar o Pix amanhã, velho Boa Filha da mãe Vamos fazer o seguinte, coelho A amizade é linda, tá? A amizade é mágica? É Então fala pra mim Meu Deus Ó, é o seguinte Quero que você me fale o nome das seis pôneis do My Little Pony, então Atirando na minha cabeça agora, pelo amor de Deus Atirando na minha cabeça desse mundo Meu Deus Meu Deus Tá, vamos lá Eu achei que a amizade era mágica Um momento Não, a amizade, ela é incrível, ó Eu atiro na minha cabeça Meu Deus Agora O que que isso daqui faz? Ah, tá Vou voltar pra você e a gente vai ser amigo, tá? Cortas Tá bom Porque ele tem muita vida É verdade Gente, eu não tenho culpa se eu fumo bastante Tô Ah A gente tem que igualar Pois é, né? Cara Vai ser maravilhoso isso que eu tô pensando agora acontecer Não, não é possível Não é possível, né? Ah, não é, meu Muito bem E agora eu mamo, né? Olha lá Todo mundo igual Só deixamos as coisas iguais Não foi isso O jogo é divertido, né? Cala sua boca, mano Não fala comigo, não É, aparentemente se tem duas balas aí, ele não... O Neymar não atende, né? Sem vergonha ele, mano Ah, mano Ele é o fela da mãe Cara, eu vou fazer o seguinte Vou jogar safe Vou jogar safe Vai Beleza Perfeito Perfeito Cori, infelizmente dessa vez eu não vou ter cigarro pra te ajudar, cara Você me perdoa? Tá bom Tá bom, tá Tamo vivo ainda Tamo vivo ainda Até no ombro aqui De novo Ah, meu Deus Opa 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 Tem que ser sábio agora, hein, gente Esse é o problema Seguinte Eu nunca sou sábio Neymar Ah, tá Mano, eu nunca decoro Então tá, eu vou Cara, vai ser tudo ou nada, hein Eu vou igualar as coisas Ó, você tem que... Para e pensa na cabeça dos seus inimigos E faz o contrário Eu vou atirar em mim mesmo Graças a Deus Não, não Eu vou equilibrar essas coisas aqui Ai, f*** Nossa Meu Deus Vamos ficar todos iguais Todo mundo Ok Nossa Deixa eu pensar Mata o coelho pra mim, por favor Olha esse cara Eu assisti Dragon Ball Com um cara Um episódio inteiro E ele me faz isso Deixa eu pensar O que eu posso fazer aqui Pra ser sábio O Fuji assiste um anime Que o homem Perdeu o pênis dele É isso, hein Redo do anime E se eu te falar Que eu também assisto Ah, não é possível Não era um desse anime É bom É bom pra caralho É bom pra caralho Não é possível O que aconteceu É, eu não sei Por que eu não fumei Primeiro, né Você faz bem pra saúde Agora Eu vou fazer o seguinte Cerveja no bucho Obrigado, senhor Obrigado, senhor Vambora Acabei de ganhar Essa p*** Quem que você vai Primeiramente Vamos fazer o jamming No coelho Coelho, você vai ser O último a morrer, tá? Obrigado Ainda bem Porque ele já ganhou uma É isso aí Vambora Não, ele vai ganhar agora Vai, coelho Joga Oi, Fuji Vim com a lenha Aqui com você Agora Oi, Corey Tchau, coelho É os guris, pai É os guris Sai daqui É os guris do Uno Misturado com roleta russa Vambora, né? Tá, próxima rodada Ah, não Ó, Fuji Lembra, eles já ganharam Cada um Rapaz Eu não ouço nada Que você fala Ah, é mesmo? É mesmo É guerra, moleque Tá bom, então Tá ligado que isso aqui É guerra agora? É guerra, mano É guerra É guerra, mano Tá bom, Fuji Você que sabe Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Então é guerra mesmo É guerra, mano É guerra Cara, três pra um O segundo jogo é mesmo Vai lá Acaba com a minha vida Você Me caiu Eu assisti Eu assisti Dragon Ball Por você Seu merda É só pra eu saber É o Dragon Ball Daima? É Ah E você não pensou Em me chamar Não pensei Ele é traíra Ele é traíra Ele que me chamou Toma, toma Beleza Foda-se o Solzano Gostou de Dragon Ball, né? O Solzano pescou o tapa Aqui Sabe qual é? Sabe qual é? Hã Cuidado Cuidado que o Neymar Tá ocupado, hein Eu vou pedir desculpa Fuji Eu vou pedir desculpa Pra você assim, ó Você me perdoa? É É Você me perdoa? Eu perdoo você Depois disso Acabou a guerra Mata ele Pô, mano Não é possível Pô, bastante bola Verdadeira seguida, cara Como pode? Pelo amor de Deus Tá perdoado A vitória é os amigos Que a gente fight Ai, caramba Bolas, hein Boneshot Cacetadas, hein Catapimbas Catapimbas mesmo Eu tenho uma ideia Eu sei que ideia é essa Ai, ai, ai Ui Você sabe muito bem que ideia que eu vou fazer, né Solzano? Eu sei Na verdade eu não sei Eu tinha uma outra ideia É, eu não entendi Ô meu Deus Ele fez uma ligação Ele liu, ele pulou Neymar Mozones Oi Não Eu diria Não Passou as mãos a vida do Fuji Ai, eu diria Eu deixei com as suas mãos a vida dele Foi o coelho que chamou pra assistir Eu não tive culpa Com as suas mãos Mentira Foi ele Fuge Solzano Quem é o melhor personagem de Dragon Ball, Fuji? Majin Bu Errado É o pai da Bulma Não O pai da Bulma Que específico Específico, né Fala um Yancha, cara Sei lá Um Yancha Um Yancha Ok Três pra quatro Ok Tá Ok Ele vai Opa Nada mais justo Nossa, eu acho que eu mamei nessa Vamos ver Cara, o pior é que eu esqueci as balas agora, fodeu Beleza Tá Toma aqui a cachaçinha Ok Vamos ver Caramba Caramba, vou atirar na minha Toma Oh, 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 voltei, voltei Cara, se ele tivesse aquela faquita Eu preferia o Gema, tá? Toma de novo Toma Vamos começar com as coisas mais importantes, né Vamos fumar um cigarro Tem a gente Agora Serra esse canidão na tua cabeça Ouve a voz Cara, eu não lembro se era Eu não lembro se era três ou quatro Que era verdadeira Você se lembra? Eu lembro Tava tudo em preto e branco, mano Desculpa Eu vou arriscar Oh Mendei isso aqui, cordas E agora toma isso aqui, cordas Meu Deus Mais, homem doloroso, meu irmão RECESS Ui Meu Deus É agora Agora é a hora da verdade Peraí, né Peraí, paizão Peraí que esse jogo tá passando bem errado Peraí, paizão Calma aí Meu Deus Ué Você não lembrava? Então Uuuh Tá bom Ué Mas de acordo com meus cálculos Agora acabou as balas, né Tipo Essa daí é falsa, né Eu acho também É, essa aí é falsa Tudo bem Você gastou uma louca, eu gosto Não, eu acho que é tudo falsa mesmo É, 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 é É mesmo Era tudo falsa mesmo É que eu, na minha cabeça Alguém tinha trocado Entendi Bom Tudo preto e branco Quatro, três Ai, 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 ai Ah, meio de odds Ever been my favor Peraí, né É bonito eu falando inglês, né Alienígena louco Baluquinho Eu não tenho nada mais de bom pra fazer, seus outros Então eu vou só arriscar Tá bom Arrisque, vai Vamos arriscar, não é mesmo? Iiiii Era uma verdadeira Arriscou demais Tá 50 e 50 aí Eu vou seguir o seu exemplo e vou fumar As pessoas tamo, tamo, tamo É inalador Inalador no hospital Deimar, alô? Tá Tá Corta esse cano, vai Corta As vozes Você quer que eu troque a ordem, cara? Ah Puta que pariu Corta esse cano Vamos, vamos dar um jeito aqui, vai Beleza Uuuu Mostrei Dá um tiro na sua cabeça Ah, vamos ver Toma, beleza Ok Estamos indo bem Pô Ele tá sem item, mano Vamos arriscar de novo, né? Pra confundir as cabeças, ou não? Ah Caralho Cara Corta esse cano e atira na sua Posso falar um negocinho? O que? Eu acho que o Neymar me deu a cauda a vitória O que você ia pegar de mim? De você nada Do fuji isso aqui Ah Ah, dá um pecado dos caras mortos Ah Ah Aí foi Receba inteligência Obrigado, Neymar Receba inteligência Ué, mas tu falou Tu falou que essa era falsa Nossa, moleque Eu não entendi O Neymar falou que essa era falsa Essa aqui também é Oxe Eu acho que porque trocou Eu não entendi nada Tá, agora eu realmente não entendi Ué, não tem tiro É só peixinho, é isso Não tem mais tiro, Sorzoni Só isso mesmo Tá, peraí Tem algo errado Porque vocês viram quatro tiros no início lá, né? Eu não tô louco Cara, eu vi tudo preto e branco Eu tô com o daltônico Nossa, eu tenho daltônico, mano? Eu tenho daltônico, mano Eu tenho burro Ok Ó, vamos lá, né? Pelas probabilidades estatísticas A mamada, né? Cerra, terra Então, vou cerrar Pelas probabilidades estatísticas Agora é uma cagada, né? Você vê as duas verdadeiras ali Eu mamei Ah, tá Ok Até eu tava ficando bolado aqui Tá bom Tá bom Tá bom Muito bem Bom, vou fazer um Bom, eu acho que acabei de ganhar o jogo Aí, a verdadeira é agora É, mano Não tem problema Porque eu tenho isso aqui Alguma última palavra, Cordas? Ah, você tem pra trocar também Você ia saber qual que era a próxima Alguma última palavra, Cordas? Não vai falar Se inscreve, três milhão Meu Deus Dois, um Nice Vamos lá, vamos embora Peraí, ué? Não era três? Era três Era melhor de três? Que sigam chupando Gente, ganhei uma universidade, olha Hum, olha lá, ó Nossa Ah, o que é Lishkarfu? Lishkarfu que toma menos cuidado Menos cuidadoso com você Ah, não Eu não sei o que é Timinem É Chaminé Provavelmente você fumou mais Que todo mundo Eu fui o que mais morri As sumaças falaram por mim Vídeo todo dia às 18 horas Horário de gorilha Horário de gorilha? Não, eu assisto os vídeos antes disso Porque sou membro do canal Solzones Só é triste que eu assisti Dragon Ball com Phallus Nossa, eu c... Pô, silêncio, que tá tocando aquela Toma, toma Arruma bem o meu carro aí, tá ligado? Arruma aí a... Aeropólio Arruma aí a... Injeção de freio Meu coração Ai, sempre bom Agora eu tô do outro lado Tenho quatro choques Vambora Tá, bora lá Beleza, vamo lá Tcham Só isso Quem começa? Quatro pra dois Ai, rapaz Quatro pra dois Ai, papai Aí não dá Aí começa logo Fuge Me fiz de lerdo por um tempo Quem é o cara que tá aqui do lado? Meu? Você? Qual? Eu da sua... Da sua... Direita é o curilho Tá, bota o ferro Por que? Por favor Caramba Os caras... Os caras tão mardosos Pera aí Pera aí Eu vou até tomar uma água aqui Fiquei nervoso aqui Que isso? Por favor Pô O Solzone já nasceu com cigarro Olha lá, cara Não, tá complicado essas coisas, né, coelho? Cara, eu vou... Cara, eles foca a gente, tá vendo? Os dois Eu vou focar em mim mesmo, relaxa Graças a Deus Vocês precisam ter mais amor à vida Para, é, os caras é meio complicado com ele Três seguintas, cara Pô O que que tem isso daqui? Interessante Você sabe o que que essa coisa na sua frente faz, né? Ela inverte a arma, né? A bala Isso aí E aí, agora, ó É, chifre trocado não dói 50-50, fuja 50-50? Ouvi ele Sabe o que que dói, o Corey? Ah, não, mano Nossa, mas deu aqui na... Bata pro vento aqui Ai, que isso Os caras tão ardosos Vai ser minha primeira vez Não, é assim que começa com ele Não faça isso Mas faz bem, você falou Sua mãe vai ter vergonha de você Ela vai chorar no banho? Vai Ok 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 As coisas dessas, né, mano? Te falar uma parada aqui Não, eu não fiz nada Vamos redistribuir, né, Fuji? Eu não fiz nada Imagina Eu que fiz Deixa eu fumar aqui pra ficar suave Galerinha, deixa eu fumar pela primeira vez na minha vida Vamos ver aqui Ih, rapaz Que loucura Ahn O Fuji quer fumar Ó, se você der um tiro no Corey Vai ficar dois burros com você Eu me convenceu Mas o cara argumentou Me convenceu Me convenceu Me convenceu Me convenceu Cara, é o melhor argumento da parte da Terra Nem eu tem como pra comentar alguma coisa Nem eu tem como pra comentar alguma coisa Ai eu aceito o destino Pelo Corey Cara, eu até esqueci quantas balas tem ainda Que verdade Ah, que fofo Primeira vez que eu fumei, gente É só que começa o câncer, mano Eu vou falar não Cara Na moral Nem sei o que que eu to fazendo na minha vida Mas eu acho que você vai tomar uma bala Cara, não é que eu tomei mesmo, velho Você é bem inteligente Eu acho que você era ruim Cara Eu vou atirar em mim mesmo, foda-se Ai, que sortudo Ai, graças a Deus Eu tinha me perdido na conta, na moral Eu também, mano Olha Muito bem Vamos ver aqui O que que nós temos Uh Uh Agora é interessante Ok, ok Rapazes, alguém me consegue um cigarro? Bah, ninguém tem cigarro Ninguém tem cigarro Acabou os fumantes da mesa Tá Ah Não Não, não Olha aqui Pega do fuj Tá Eu vou pegar o câncer Eu sou pobre Você vai pegar o que? Na verdade é o seguinte Eu acho que você Eu acho que você, coelho Não tá precisando muito disso daqui Deixa eu tirar da sua mão aqui Olha isso Vamos fazer assim Pode quebrar, né Pode quebrar Perigoso, perigoso Ó, vou até serrar aqui pra você Ai, olha isso Coelho Faz um favor Solta o fogo de artifício ali, tá? Mas não olha pro cano não Cuidado Ai, ai, ai Poxa, olha o cara estragou tudo O 5 de maio Ó, quer ver como a vida é triste pra mim? Olha isso, ó Eu não tenho muito o que fazer Eu vou encerrar E vou tentar Mas olha como a vida é E aí? Quem quer? Eu não quero Quem quer? Vai ficar ruim Ó, ó Ó, ó como eu... Ah, foi tal A gente tirou os sozones, caralho Nice Tá vendo, né? Caralho Oi, sozones, bem-vindo ao além Oi, tudo bom? Tudo bom? Entraram na sua mente Eu vi ali Entraram Era um triplex na minha cabeça E não é, Cuari Que os dois bufocaram bufocaram vivo Coisa boa Ah, cadê o cigarrinho 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 Nada de cigarrinho Que isso Ok, teremos um novo campeão E eu não consigo ver qual que... Que legal Tá tudo 3-1 Primeira vez na vida que você viu A visão de Daltônico, né? É, mano Poxa, esse mundo aqui de Daltônico é complicado Fuge Ó, pra que isso, Fuji? Pra que o que, mano? Bate um fone, faz um pix também Olha que doente esse mundo Pega minha lupa, Fuji Não, eu fiz bosta Não, não, não Se for ver... Tanto sei Não é verdadeira beleza Eu fiz bosta, na verdade Eu fiz bosta Nossa, que azul e ele foi voltando Eu fiz bosta Bosta, mano Vai tomar no c... Caralho Eu não, mano Fuge Ah não, velho Caramba, só os olhos Não, não mora os olhos aqui Ai, não é que os burrão A gente fica... Caralho Ai, ai, ai É um ninja butterfly Isso aqui Ai, ai, ai Era pra te matar, cara Que vendo, mano Calma, velho Comer ruim ser limitado Dava pra você aí Dava pra você ter se salvado Usando as duas biritas e dando o último tiro aí É trocar tudo, pô É verdade Ah Eu falei que eu sou limitado, mano Pera aí, pera aí Calma, calma Com ele vai vencer De repente o coelho também é limitado Não, não, não Ó Eu vou... Só que eu não tenho muito o que fazer Então eu vou atirar agora E eu vou dar só dois de dano Hã? Ele tá com um de vida com ele Ele tá com um? Não, ele tá com dois de vida Tá com um agora Dois, ó Eu venci Eu acho que ele tá com dois Agora ele tá com um Olha lá Ah, agora ele tá com um? É Mas eu tenho o meu melhor, rapaziada Por isso mesmo Que vocês entendam Agora cada um está com uma vida Mas coelho tem um cigarro para fumar Mas ele vai jogar primeiro Ele vai jogar primeiro Não, não Por favor, fude Por favor, fude Cala a boca que eu tenho que pensar Calma 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 Vamos lá Eu vou fazer isso aqui Aí eu vou usar droga Ai 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 Pegar isso aqui Ai, ai Ele podia ter roubado o meu cigarro Podia, né, mano? Mas na verdade, coelho Não Ele vai fazer o serviço completo Maldoso Atira na sua cabeça, fuja! Atira na sua cabeça! Se você me ama Coelho Não Dai Maior limitado de todos Vamos Muita intenção Fazer Fugir Na sua vida Primeira vitória, fuja de números Primeira vitória, moleque! Vambora 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 Vambora, caralho Vamora Ai Que delicinha Opa, assurda Rapaz Agora o bagulho vai ser doido Let's go, let's go Televisor, Gameboy Lupa e Serra. Nossa, tô bem, tá? Tô bem. Mano, tô com o Paraguai aqui, velho. Tá maluco o celular e cigarro. Quatro maluco. Papai! É difícil. Ó, vamos começar então vendo aqui. Corey, lembre-se que nós somos a geração FNAF. FNAF aí nos Unidos tem que ser. Não vem com essa não, não vem com essa não. Tudo bem, pode pegar. Eu te empresto de muito bom grau. Quem foi que me matou mesmo da última vez? Foi o Fuji. Foi o Fuji. Não, foi o Fuji. Sem vergonha, jogando pra mim. É verdade, foi que você caiu na plábia dele. Um pra pia pelo menos. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cara, só porque você me dedurou pro Coelho, você vai tomar um tiro. Toma. Não vou. Pra você aprender a parar de ser dedo duro. Ah, cara, não é possível. Não, não, ó. Pera. Não é possível. Pera. Vai, na própria cara. Cara, não é possível. Pera aí, pô. Que foge. Meu Deus do céu. É, foda. Zero preservação da vida. Cara, por você ter me dado um tiro, você vai tomar uma. Filho de uma puta. Vamos dar um skip aqui. Vamos dar um skip aqui. Por favor. Vamos ver como é que tá as coisas aqui. Toma aqui, fuge. Ai, coisa boa. Não tia nada. Eu não vou tomar de solzones, caralho. Não, meu amigão. Eu vou tomar de mim mesmo. Mas eu contei. É o pedido. Ai, o Quarry transformou uma. Agora que eu lembrei. Ai, bosta. Eu esqueci, eu esqueci. Acho que o ilimitado sou eu, gurizada. Perdoa. Cara, minha mesa realmente tá parecendo um camelô do Paraguai, mano. Cheio de cigarro e celular. É de boa essa, mano. Oh, cara, mas eu não tenho... Nossa, velho. Calma, cara. Fuma um cigarro aí, fica de boa. Calma, calma, calma. Tá em paz. Ó, vamos lá. Vamos dar uma bebida aqui, hein? O que temos aqui? Oh, boa. Agora a gente encerra. Não é possível. Quer ver que vai ser outra azul? Não, não é possível, Corey. Corey? Qual o nome do terceiro FNAF? O três? Errou. É bom, né? Entendi. Entendi a resposta agora. Eu entendi a resposta agora. Eu quero continuar meu camelô. Eu tô precisando. Eu tô precisando de saúde. Não te faz isso, não. Tá precisando de saúde, é? É, cara. Coisa boa. Vai se tratar. Filho da puta, cara! Filho da puta, eu já tô... Já tô fudendo. E ele tá doendo cinco de vida, cara. Peraí, tomar um negocinho aqui. Meu Deus! Não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não faz, pô. Ô, bravo. Ah. Vamo lá. Três, quatro. Nossa. Três, quatro. Pô, agora que eu tô com o item bom, ajuda, velho. Bom, deixa eu... Deixa eu recuperar a cagada do coelheiro aqui pra mim. Por favor, jogo. Não é nada pessoal, viu? Ah, vamo lá. Puts. Vamo arriscar. Ai, eu não, 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 eu não. Cara, o Fudge tá com muita vida. É, verdade. Mas você me deu aquele tiro lá, lembra? Cara, me dá esse cigarro, pelo amor de Deus. O Fudge já ganhou, mano. É o seguinte, primeiramente, boa noite. Segundamente, Fudge, você não vai jogar. Você tá muito saídinho, tá? Ah não, eu sou amostradinho. Não tô gostando das suas atitudes. Segundamente, Neymar, me ajuda, Neymar! Eu vou tomar meu cafezinho enquanto eu uso. Tipo, quando ele fala, a quarta bala é a quarta partida do jogo quando você ligou ou é a quarta desde a primeira? É a quarta desde a primeira. Ah, tá. Pois é, eu segui essa lógica antes e me fudi. Ah não, então é a quarta do que tem restante. É, pode ser. Tá. 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 Então, tá. Vamos arriscar? Tá. 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 Fudge, você acha que isso aqui é... Você quer uma bala ou um presente misterioso, Fudge? Eu quero uma bala. Então toma. Isso é bem sujo. Então, rapaziada, é o seguinte... É, o coelho tá bem ali. Ó. A gente tem que sempre pensar que alguém já ganhou, né? E não deixar essa pessoa ganhar aí. Então agora o que eu vou fazer? Ai, ai. Eu vou roubar o que que eu roubo. Nossa, mas olha a coisa do celular. Tá triste. Eu falei que eu tenho um camelô aqui, mano. O que você quer qual? Tem Samsung, iPhone e Nokia, velho. Fudge apareceram fora do rolo ali, cara. Eu tinha preciso me acalmar. Mas agora... Não vai dar boa, né? Eu deveria só ter trocado a bala. Mas, Fudge, como você já ganhou uma... Você vai tomar. Ai, vagabunda! E o cara me pulou ainda. Eu tô com a vida, mano. Que delícia. Odeio todos, velho. Ah. Nunca tentei, né? Vamos tentar pela primeira vez. Bom, agora vamos fazer o seguinte aqui. Meu Deus. E aí? Que que será que eu tenho? Que está na minha mão a vida de Fujinuma. Ih, Fudge. Ô, o coelho tá com vida pra caralho. Game, Fudge. Você é um traíra, um crápula, um cretino. Não convida a nós pra assistir Dragon Ball. Você tem todos os motivos pra morrer agora. Eu não tenho, cara. O coelho tá com mais vida. Legal. Mas você ganhou já. Fujinuma. Vamos lá. Se essa bala for verdadeira... Se essa bala for verdadeira... Vai acontecer um negócio legal agora. Não! Que delícia. Matarei todos, eu me pingarei. Ver Fujin morrer é uma dádiva. Cara, eu vou... Eu vou... Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou... Ó, ele é esperto. Eu sou... Você pode ganhar de um. Ele não tem mais nada disso. Esse argumento não fez mais tanto sentido da última vez. Eu não caio mais nesse argumento dos burros, não. Ah, é? Você é inteligente, coelho. Esqueça tudo o que seus professores e seus pais disseram sobre você. Você é inteligente. Eu sou muito bom. Eu fiz escola pública. O que que temos aqui? Então, ó. Seguinte, eu vou deixar as coisas mais eletrizantes. Cordas, não é nada pessoal não, tá? Tá bom. Eu quero deixar as coisas mais legais, ó. Agora tá todo mundo aí com dois. Você não. Sem vergonha. Eu não sei contar. Eu só sei ver figura. São duas figuras. Não sei ver figura, então. Vou ter que perguntar pro chat GPT. Eu estou interpretando mal as gravuras. Eu nem lembro mais quantas munições tem. Ô, coelho. Hã? Se essa bala for verdadeira, vamos prever o futuro. Tá. Se a bala for verdadeira, significa que você sofre pela sua ex. Que horror. Ele superou. Ele superou. Você superou. Obrigado. A verdade desta mesa mostra. Neymar? Mano, o Neymar vai... Nossa. Beleza. Gloob, gloob. Hã? Ok. Hã? Meu Deus. Gloob, gloob. Não é possível. Hã? Hã? Coelho. É só pra equalizar. Não tem um grau de pessoalidade nisso. Hã? Hã? É que o Neymar tinha me dito que essa bala era de verdade. Hã? 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 O que vocês acham? Vamos girar. Certo. E agora? Cara, eu vou ser sincero. Eu não lembro quantas balas azuis. Eu também não. Mas, Corey. Hã? Se tiver uma bala aqui, você beijou o Golden Freddy na vida real. Não beijei. Ele não beijou. Ele não beijou. O homem sabe quando ele beija alguém em coelho. Eu sabia o que tinha aí. Aliás. O Neymar ficou sem um grau de pessoalidade de coelho. Só pra equalizar. Eu sempre. Dá pra brincar de boa, né? E você ainda tá com mais vida. Nossa, eu virei um ladrão mesquinho. Três, quatro. Bom, primeiro eu vou ligar pro meu Neymar. Vai, Neymar! Tu gosta de bater? Vai, Neymar. Tu gosta de bater, né, Neymar? Tem que falar antes, né, Neymar? A terceira bala. O que será que tem a terceira bala, Corey? Fala com o meu. Pera aí, então. Vamos fazer o seguinte. Ih! Coelho, manda aqui. Olha! E aí? E agora? E agora que nós vamos deixar tudo igual, né? Oh, tu é... Ah, é? Ah, é? O cara morre gritando Matuê, velho. Que p*** é essa? E você, Corey? Você quer que eu atire em você ou não, Souzones? Cara, é um argumento que eu poderia te dar, além de eu ter mostrado a verdade que você superou sua dor do passado, aqui nesta mesa. Agora deixa eu te fazer uma per... Foda-se. Pergunta, Souzones. Pergunta. Eu ia perguntar quem tomou suas dores com relação ao Dragon Ball, agora foda-se, agora eu tô do lado do Fuji. Eu e o Fuji vamos assistir Dragon Ball sem você, você tá fudido. Ele não quer assistir o segundo episódio comigo, tá? O otário! Você não me contou isso, coelho. Você é o real vilão aqui. Não, você ficou atirando na minha boca. E você gostou? Ó, core. Ó, core. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Adeus, família. Foi uma honra com esse... Eu não tenho muito o que fazer. Agora só sobrou empty shells. Ai, meu Deus. E agora, será que eu falei a verdade ou será que eu... Coelho. Coelho é, feio. Rouba uma adrenalina dos seus homens. Isso não é uma adrenalina, isso é um rouba-coisas. Na verdade, é uma adrenalina que rouba-coisas. Pois é, mano. Eu ia falar pra esse videogame. Agora eu vou inverter... Será? Que ódio. Você comeu minha mente, cara. Pode. Não, tudo bem. Só os inteligentes. Ah, eu tentei convencer ele pra atirar na própria cabeça. Um pano de vida. Vocês deixaram o coelho ganhar. Não! Cara, eu fiquei tenso. Minha mãe vai ficar envergonhada. Ai, oitema aqui. Ok. Uma vitória pro Fuji, uma vitória pro coelho. Essa daqui é a rodada dos burros. Se f***, gente. Ah, Neymar, para. Eu não quero ficar te ligando, Neymar. Ah, eu quero ligar pra caramba. Caramba, os caras estão na feira do rolo mesmo. Tô com o celular usado ali. Ok. Ah, beleza. Por que que não pode ser eu, se eu era depois do coelho? Ah, que trocou... Alguém trocou a ordem, lembra? P***, coelho. Alguém inverteu a ordem. Igual o Uno. Ele viu, ele viu, ele viu. Ele sabe de coisas. O homem está visto. O que que faz? Esse aí muda a ordem, o cotor branquinho. Você vai pro coelho. Agora vai pra mim. Boa. Deus abençoe você, viu? Deus abençoe a América. Cara, eu acho que você... Deus é fumar? Eu acho que você não vai aumentar a sua vida máxima. Você não aumenta mais. Ah, eu achei que... Da 4 é 4. Ah, pelo amor de Deus, mano. Eu tento me f***er então, mano. P***, p***. Quem você vai atirar? Ui. Você me deu spoiler do jogo, eu não gostei. Da próxima vez, não faz nada. Dá backseat aí, vai. Meu Deus, cara. Por que que você fez isso com ele? É, por que que você fez isso? Por que que você fez isso? Eu não lembrava quantas as vezes... Eu tenho burro, gente. Você esqueceu. Ah, você tem burro? Eu tenho, eu não fico burro. Você sabe por que que você tem muito burro, cara? Por quê? Porque você... Você ia me roubar, né? Não, na verdade não. Na verdade, eu vou roubar o cigarro. Vem um cigarro aí, cara. Isso é um crivo. Oh, tranquilo. Obrigado. É que eu tenho que dar um tiro no otário aqui. Olha. Oh, te dei o cigarrinho, hein. Coelho, na mão ou no pé, coelho? Na pé. Tudo que vai, volta. Não. Ai. E volta em dobro, rapaz. Com juros. É a lei da vida. Oh, oh, oh. Oh, Fuji. Ah. Então, meu querido. Você sabe, né? Nós ali, burro, trocando tiro. Tô ligado. A vingança contra os burros. Cigarro aí. Nossa senhora, mano. Só que é crime terrível. Eu posso roubar 15 milhão de coisa, velho. Coisa boa. O Neymar vai me ouvir e vai ligar a noite inteira, velho. Meu Deus. Caramba. Esse Zab tá ocupado, hein. Eu faço um palco. Salve, menino Ney. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sou maravilhoso. Corta isso, Fuji. Corta esse cano e vai na sua puta merda. Olha. 50-50. É o coisão. A vida passou na frente do coelho, assim, ó. Você inverteu, Fuji? Oi? Você inverteu? Eu invertei. Eu invertei. Uma noite muito louca. Nossa, eu nem sei o que isso significa. Ele me falou. Deixa eu ligar de novo. O que ele falou? Ele falou umas paradas nada a ver aqui. Não entendi nada. Cadê? Ninguém tem uma faquinha aí, né? Oi, gente. Faca? Eu queria cortar esse cano. Que cano? Bom. Ah, só porque mandou essa. Ai, cara. Eu tenho que parar com os reados. O foco virou você. Antes era eu. O que é 50? Mano, é a quinta. É a quinta bala. Mas das que tem ainda a restante, tá? Tá. Não, é desde a primeira, viu? É, eu acho que é desde a primeira. É desde a primeira? É desde a primeira. Então, é desde a primeira. Porque eu recebi a mesma calma. Senhores, primeiramente. Coelho, você me atirou. Você não tem o direito de fumar. Não vai fumar. Não, porque eu não fumei. Eu nem lembrei que eu tinha cingaro. Cingaro. Eu tô com um problema de olhos aqui. Você pode me emprestar essa lupa? Ai, que brilho. Vamos ver se você tá com um grau aí bom. Não vai precisar usar, né? Ô, Coelho. Oi. Esse menino na minha frente aqui, ele tá te incomodando? Cara, ele tá, mano. Não diga mais nada. Eu não fiz nada. Ele não vê dragobocuzou. Eu vejo sim, eu vi com o coelho. Como assim, eu vejo com os outros? Vamos pular isso aqui, né, família. Decisão errada, detetive. Eu não sei, bom. Eu acho que eu não fude. Tá tudo bem. Mimim! De novo? Ah, não. Deixa eu devolver isso aqui rapidinho. Devolva. Agora? Vai lá. Ai, Deus te amava de sonho, Corey. Vai, Sers. Cara, vamos acabar com esse ciclo de ordem, vai. Vamos pra próxima. Vamos. Pô, Deus te abençoou. Cara, o pior é que... Sabe qual que é o pior de tudo? Na minha cabeça, era uma vazia agora. Eu ia dar um tiro em mim. Ainda bem que eu não tenho tiro em mim. Tá. Ai. Nossa. Aí deu ruim, hein, família. Tá. Beleza, vamos fumar pra acalmar as ideias. E agora a gente vai pegar essa lupa ali. Vamos dar uma olhada no que tem. Pera, você quebrou duas lupas. Não, não, uma só. Vamos trocar isso daqui. Vamos pegar esta faquinha aqui. Vamos... Meu Deus. ...portar esse cigarrinho. Com licença, rapaziada. E é o seguinte. Souzones. Eu entendo. Você quer dar algum argumento aí? Eu queria. Não ligo. Eu queria o incalculista, é o homem. E que blinder mesmo. Eu queria, mas não vou. Deixa eu ver aqui. Hum, interessante. Eu sou limitado. Não tome. Calma, Corey. Nossa hora vai chegar. Calma. Calma, vou. Pera aí que eu vou me acalmar aqui um pouquinho. Isso. Fuma um cigarro, fica suave. Vamos fumar aqui o negocinho, né? Pra ficar mais pada as ideias. O coelho usou tanto item que eu nem vi se eu tomei dois mil... Pô, eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô um pouco com sede, mano. Um pouquinho com sede aqui. Me dá aqui, fugir rapidinho. O outro também tinha ali, ó. O que você fez isso comigo? Pera, pera. Vamos pegar aqui. O meu tava batizado. Pô, eu ia te ajudar, Corey. Eu ia te ajudar. Não, mas eu tô te ajudando. Eu te deixei com esse item. Pô, se passa, você me ajudou, Corey. Nossa, o cara tá... Agora o cara tá com a ótica inteira ali. O Elie, você tá tão furtudo. Nossa, não. O papai do céu vai me ajudar agora. Papai do céu, eu nunca te pedi nada. Ih, vai continuar sem pedir que você vai morrer. Eu não vou morrer. Tá. Por onde eu começo? Alguém tem cigarro? Corta esse bagulho aí. Acho que ninguém tem cigarro não. Não tem, né, Coelho? Olha isso. Ah, falava que dava câncer. Esses papinhos. Tá. Vamos ver. Plau. Olha ele serrando aí, ó. Você acha que eu vou serrar, meu mano? Eu vou mesmo. Ah, o Cuji, ele tá pedindo, ele gosta. Eu não tô, eu não gosto, eu não gosto, não. Tá achando que o seu curte ficou bem? Cuji. Diga suas últimas palavras. Mata o coelho, por favor. Tá bom. Ah, não. Simplesmente o homem atendeu o pedido. Eu falei que era o último desejo. Vamos lá. Falei que eram as últimas palavras, não foi nem o último desejo. Puta, caguei tudo. Caguei no momento. Pô, beleza. Vamos nessa. Vamos nessa, maluco. Ah, pô, não dá pra eu fazer nada aqui, tá ligado? Tipo, ó. Ó, Fugi. Quem? Escolhe um deles. Corey. Corey? Ó, o Fuji, ele traiu você. O Corey, ele tá com mais vidas. Não vou nem falar nada. Eu não vou nem falar nada. Eu já estou sendo muito engraçada. Acabou de arrancar duas vidas tuas. Não fiz nada com você com ele o jogo inteiro. Corey está com mais vidas. Só os homens. Capaz que não, não é o filha do mapa. Capaz que não, não é o demônio. Você vai me matar na próxima? Você acha que eu não vou acabar com você também? Fugi. Posso te dar uma call? Ah. Essa bala aí é vazia. Você não tá me enganando, né? Não. Atira nele, então. Não, eu estou te enganando. Ah, você não me enganou. Trégua, trégua. Corta esse cani e dá um tiro na cabeça dele, hein. Essa eu já não sei o que que é. O Neymar não me falou tanto. Ai, ai. Eu tenho um novo companheiro de Dragon Ball. Eu sou o Zones. Eu sabia que ela podia ser o otário. Não! Meu otário. Ah, não! Vaziada. O que que aconteceu nessa mesa? Você percebeu a traição vindo, Corey? Então, mano. Não existe traição quando a pessoa é um p*** na sua mão, ô coelho. Você merece. Você tá indo atrás de quem é menos afortunado. Pode pegar, Corey. Pode pegar. Posso pegar? Pode, pode. Fica à vontade. Então, agora eu tô com a vida de vocês três na minha mão. Aham. Leva aquele cara que é o mais otário de todos, que é o mais traíro. Esse tá bem na sua frente. Eu tenho argumentos. Tá. Primeiramente, coelho tá indo atrás de quem tem menos vida. Covarde. Ele tá traindo o Fuji. Tá assistindo os bagulhos sem o Fuji. Quem tá traindo é você. Ele tá traindo todo mundo. Falou mal do episódio do Dragon Ball. Pois é. Ó, é o seguinte. Defenda esse coelho. Ele vai me matar na próxima. Você não precisa me matar, entendeu? A não ser que você mate ele. Não, calma aí. Tá sobrando pra mim. Não, não. Mata o coelho, velho. Eu tava falando de Souzones. O Souzones vai me matar na próxima. Cara, esse é o argumento. Eu não entendi nada. Desculpa. Eu me perdi. Consegue repetir? Você pode matar o Fuji ou o Souzones? Não. O Souzones vai me matar. Então, se você matar os Fuji, o Souzones me mata. Fica você e ele. Não, mata o coelho. O coelho, ele se paga. Por que eu devia matar o coelho? Porque ele se paga de burro. Mas, na verdade, ele é muito inteligente. Mentiroso. Eu nem ouvi. É um falso burro. Vamos lá. Eu tenho 15 mil horas de coelho. Deu 3. Eu fugi. Não. Ai, cara. Olha o que eu falei que ia acontecer agora. Cara. Pior que eu não tenho como matar o coelho, né? Ele não tem como matar. Ele não tem dobro, não. Mano, eu esqueci o que tá aqui no tambor, velho. Vai ter que gastar a lupinha. Não, eu não vou gastar a lupinha. Eu vou fazer o seguinte. Vou jogar pra Deus com a cerveja. Nossa. Vamos ver. Tá bom. Beleza. Tchau, coelho. Ai. Obrigado. Papai. Ficou com medinho? Ficou com medinho? Tremeu na base? Ai, meu Deus. O que eu faço aqui? É, vou ter que fazer isso só, Corey. Só porque você fez isso. Ah, você tá bem? Vamos focar nele, então. Vamos focar no coelho, então. Não, não. Eu tô péssimo. Sete. Tá. Nossa, o Corey tem bastante opção. Já tem muitas opções aqui. Pô, complicou pra nós um pouco, mas vamos lá. Neymar. Neymar, Neymar. Eu não gosto de Neymar. Neymar é um safado. Ok. Fica à vontade, pode pegar. Vou ver o que que tem aqui, tá? Rapidinho. Fica à vontade, fica à vontade. Aqui é dos guri. Os guri do Grêmio? Os guri do Grêmio. Tá bom. Pode pegar a minha também, eu sou muito seu amigo. Então vamos lá. Vamos fazer um negócio legal aqui, então, pra nós. É o seguinte, eu tenho uma... De novo. Você não atiraria na pessoa que te ajudou com dois itens, né? Não sei, o que que você acha com ele? Eu acho que não. Não, pode atirar em mim, ele merece viver. Por quê? Porque ele merece, ele é uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa. Eu sou traidor. Eu sou uma boa pessoa. Você ouviu da boca dele. Mas eu não vou fazer isso, porque... Ele se assumiu ser traidor e você matou o inocente. Eu não vou fazer isso, não. Eu sou burro, não. Você vai matar outro inocente. Meu Deus. Corre. Isso daqui tá assustador, rapaziada. Eu não faço ideia do que nem isso. Isso não foi inteligente, Corre? Foi. Foi. Eu sei que foi. Foi, na verdade, foi muito. Agora vamos ver se o que ele vai conseguir. Porque você tinha uma lupa e eu dou o dano, cara. Então. Não vai adiantar. Parabéns. Não vai adiantar. Não tem que fazer. Agora. É agora. Meu Deus. Calma, calma. Calma, é, é. Calma. Eu não tô torcendo pra ninguém. Eu quero que os dois se for, eu quero que os dois peguem a espingada na mesma hora. E sentindo. Joga uma bala séria. Mano, nem sei o que aconteceu ali. Eu não sei que bala é essa. Meu Deus. Nossa. Eu não lembro mais. Eu vou garantir a minha sobrevivência. Eu vi que foi uma de cada ali. Ai, meu Deus. Ele pode tudo. A pizza. Vai lá. Vai. E ele pulou a minha vez. Adeus. Bom. É isso, né? Eu não lembro. Adeus. O melhor de tudo foi ele voltando pra mim e caindo de novo. E agora? Cada um ganhou uma? Vai ver, né? Vamos ver. Tu ganhou duas, boy? Eu acho que eu batei vocês três. Eu batei vocês três. Bom, de alguma forma, se eu dilatar a cada um. Parabéns, Quarry. Tu fui uma chaminé. Eu fui o que mais morreu de novo.